Olá, criançada! Estou aqui nessa hora para convidar vocês a participarem comigo, acompanhando com palmas, a música do Elefante Incomoda Muita Gente. Mas vamos combinar? Quando falar um elefante, uma palma. Dois elefantes. Três elefantes. Até chegarem os dez elefantes. Vamos lá? Um, dois e já! Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam muito mais. Três elefantes incomodam muita gente. Quatro elefantes incomodam muito mais. Cinco elefantes incomodam muita gente. Seis elefantes incomodam muito mais. Sete elefantes incomodam muita gente. Oito elefantes incomodam muito mais. Nove elefantes incomodam muita gente. Dez elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais. Que legal, gente. Olha, confesso a vocês que não é fácil não. É um desafio, mas eu consegui. E você vai conseguir também. Se você não conseguir, você volta o vídeo e começa tudo outra vez. O importante é não desanimar. Perseverar e você vai conquistar. Legal? Faz e posta aqui pra gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.